Eu peguei o V-SAC Pode usar, pode usar Nossa É bonita, velho Ah, segura um cristal, uma bala Ah, tem maluco de 12 Ah, esse Diogo tá dando um tiro de queima-roupa, né? Tá dando nem tempo pra sobreviver Nossa, acertou Ah, tem maluco de 12 Ah, tá dando nem tempo pra sobreviver Exploração Ah, tem maluco de 12 Ah 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 Olha aqui né, olha aqui né Peguei outra mensagem 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 Peguei outra mensagem